E aí pessoal! Oi gente! Estamos aí com mais uma agenda para o fim de semana. Vamos lá! A banda que é tabucana Ed se apresentar nesta sexta-feira, lá no Laúcia, que fica no Setão Bancário Norte. O grupo de Magbeat lança seu quinto álbum aqui em Brasília, que é o Veraneiro. E aí junta rock, surf music, samba, frevo, reggae, o que mais você imaginar. A apresentação é às 11 da noite e o ingresso é 25. A gente também tá bem legal. Corra! Já estrelou! E a imaginação toma conta dos brasilienses, lá na Caixa Cultural, com a exposição Tipo Criaturas, que fica em cartaz até o dia 8 de janeiro. As obras são criaturas originadas de fontes tipográficas, criadas pelo designer israelense Odé Jezer. O artista mescla a arte e designer de primeira mostra dele aqui na América do Sul. A Caixa Cultural fica aberta das 9 da manhã às 9 da noite e a entrada é franca. Termina esse final de semana da Mostra Internacional de Filmes Interativos. Vocês lembram que semana passada a gente deu a dica da Mostra Internacional de Filmes Interativos? Então, essa semana acaba. Bom, pra quem ainda não conhece a Mostra, ela traz à Brasília 15 títulos de diversos países, nos quais o espectador pode interagir e interferir no enredo da história. Então, funciona assim, né? Só pra lembrar, a cada 5 a 10 minutos aparece na tela o menu e aí o público com controle remoto, né, escolhe os rumos da história dos personagens. Quer dizer, a gente fez um post na semana passada sobre essa Mostra e a programação tá lá, então veio uma hora dica. E a entrada é franca, só que precisa pegar 6 horas antes. Com eventos pro fim de semana. Bom, pessoal, essas são nossas dicas. Quer dizer, acompanha o blog porque tem outras dicas lá também com eventos pro fim de semana. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, até mais. Bom, gente. Bom, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.